Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é sempre um prazer dividir a minha tarde com você. Seja bem-vinda à nossa casa. Seja bem-vindo a Boas Novas, a maior TV cristã do Brasil, produtora dos maiores conteúdos cristãos da América Latina. Essa é a Boas Novas. Você faz parte dessa história. Seja bem-vinda. No programa de hoje, vamos falar sobre o direito das empregadas domésticas. E para conversar comigo, nós temos Priscila Viviane, que é advogada especializada em direito do trabalho. Seja bem-vinda. Temos Aline Gomes, psicóloga e diretora-geral da Agência de Empregadas Domésticas Cuidar Bem. Seja bem-vinda ao Espaço Feminino. Na cozinha, eu tenho Larissa Ares, ela é chefe e vai preparar para a gente um steak tartare. Muito gostoso, seja muito bem-vinda. E na música, nós temos Diane. Sejam muito bem-vindas ao Espaço Feminino. A casa é nossa. Então, os direitos das empregadas domésticas, eu acho que a gente já tem esse assunto aí rolando por alguns anos, mas eu creio que ainda existe muita dúvida, não é verdade? Sim, sim, exato. Existe sim. Desde 2012, tem as notícias apresentadas do início da formação da PEC, 72 de 2013. E que iniciou em 2013 e passou a ter alguns contornos, só colocando efetiva prática e fiel prática, vamos dizer assim, a partir de 2015. E começou a se exigir mesmo com a exigência do Simples Nacional, que é um programa de capacitação, informação, bem como estruturação de toda a base para que o empregador tenha a sua definição. Quais são os direitos, como é que pode ser implementado, tudo isso, né? Então, isso vem desenrolando, só que é uma projeção que nós vamos ter de efetividade no decorrer dos anos. Com certeza. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para tirar um pouco dessas dúvidas, para entender como funciona, quais são as implicações, quais são os benefícios para a empregada, para o empregador, quais são os malefícios, porque tudo tem dois lados da moeda, e tudo mais que surgir, eu acho que vai ser muito enriquecedor aprender, 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 porque às vezes a gente peca por ignorância. A gente não sabe, a gente foi doutrinado por anos com práticas que não são às vezes por mal, mas por falta de informação mesmo, e às vezes a gente até quer ajudar o nosso empregado, ou quer ser um empregador certo, fazendo as coisas certinhas, mas não sabe como, não sabe quem procurar, acredita em qualquer coisa que se escuta pela esquina, e isso pode acarretar consequências graves para ambos os lados. Exato, exato. E essa desinformação, nós percebemos, pela cultura que se percebe hoje na nossa realidade brasileira. Muitos dizem, ah, vai colocar em prática, mas a gente não procura ler, a gente não tem interesse às vezes de abordar. Tudo bem, qual é a legislação própria que destaca esse tema? Onde nós podemos prever os direitos? Então a gente vai colocando em segundo plano uma coisa que está dentro da nossa realidade. Então é essencial nós termos essas informações sim. O tema é muito quente, nós temos pessoas muito boas para conversar sobre isso, mas antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de chamar a Diane para cantar para a gente. No próximo bloco a gente volta com muito bate-papo, volta com cozinha e volta com mais espaço feminino. Não vai embora não, que a gente volta já! Minha herança e minha promessa ninguém vai roubar, sou guerreiro, lutador, não vou desanimar. Quando entro nessa guerra é para vencer, este é o lema do meu Deus, ninguém vai me deter. Minha vida, os meus sonhos e projetos vão prevalecer. Me alistei no exército de Deus, aonde Ele é o general e jamais perdeu. Os meus sonhos e as promessas não vão cair por terra, eu vou guerrear. Ele é o meu Senhor e vence a minha guerra, e se Ele for na frente a vitória é bem certa. Prepare o escudo, a fia e a espada, estamos em guerra, vamos guerrear. Bate no escudo e pegue a espada, deixa-te de fé e se ponha de pé. A vitória é nossa, ninguém pode impedir, Deus é decretor assim. Bate no escudo, a fia e a espada, o inimigo hoje vai bater em retirada. Deus vai me usar como um profeta, não vou desistir de lutar. Me alistei no exército de Deus, aonde Ele é o general e jamais perdeu. Os meus sonhos e as promessas não vão cair por terra, eu vou guerrear. Ele é o meu Senhor e vence a minha guerra, e se Ele for na frente a vitória é bem certa. Prepare o escudo, a fia e a espada, estamos em guerra, vamos guerrear. Bate no escudo e pegue a espada, deixa-te de fé e se ponha de pé. A vitória é nossa, ninguém pode impedir, Deus é decretor assim. Bate no escudo, a fia e a espada, o inimigo hoje vai bater em retirada. Deus vai me usar como um profeta, não vou desistir de lutar. Deus está contigo, não vai te deixar. Deus está contigo, não vai te deixar. A promessa já é sua, pode acreditar. Bate no escudo e pegue a espada, deixa-te de fé e se ponha de pé. A vitória é nossa, ninguém pode impedir, Deus é decretor assim. Bate no escudo, a fia e a espada, o inimigo hoje vai bater em retirada. Deus vai me usar como um profeta, não vou desistir de lutar. Voltamos com o Espaço Feminino, hoje falando sobre os direitos das empregadas domésticas. Eu gostaria de voltar chamando você para participar desse programa. Esse programa existe por causa de você, a Boas Novas existe por causa de você. Mande suas sugestões, mande suas receitas, mande seus recados. Tudo está aparecendo aqui embaixo, nosso telefone, nosso e-mail, nosso site, nosso canal no YouTube. Vamos lá, espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. Esse é o nosso e-mail, mande sua sugestão, nosso site, www.boasnovas.tv. Nosso telefone, código 21-2112-6222. As linhas estão abertas, vai ser um prazer receber você aqui na nossa casa. E voltando para esse bate-papo, eu acho que quem assistiu aí no começo do programa assistiu mais de dúvida ainda, né? Porque a gente falou muito pouco e, para mim até, eu acho que essa é uma lei que ainda está muito confusa, que eu entendo muito pouco, mas tem uma importância muito grande, porque vamos começar logo assim, rasgando. O que acontece, por exemplo, se não cumprir? Existe multa, né? Multa, isso que pode ser previsão até administrativa, que o Ministério do Trabalho e Emprego, ele está aplicando hoje em dia, quando ocorre uma denúncia e verifica-se que não estão sendo cumpridos os direitos, ele faz a notícia, ele direciona uma notificação, apura, e após essa apuração, pode-se aplicar uma multa àquele empregador. Emprego do doméstico, que é uma pessoa só, ou um grupo, uma família, sim, hoje em dia isso é aplicável. Então, não é só pela esfera judicial, né? Uma multa que se aplica por descumprimento do pagamento das verbas trabalhistas, que vem a ser o saldo do salário, o FGTS, né? As horas extras que ocorrerem por ventura, não é só isso, tá? É algo a mais, então, pela esfera administrativa, antes de ir ao judiciário, também existe essa possibilidade, né? E também, se por ventura ocorre uma inclusão no Simples Nacional fora do prazo, a pessoa já está trabalhando um tempão, né? E só depois é noticiado que existe aquele empregado naquele domicílio, naquela família, também vai ocorrer multa. Então, é pensar de um jeito para não valer a pena tentar burlar, né? Porque o brasileiro, infelizmente, tem essa prática. Vamos lá, antes da gente começar a falar o que adicionou aos direitos, o que o empregado doméstico já tinha como direito antes da PEC? Sim. O empregado doméstico, antes, né? Ele tinha reconhecido o saldo dele de salário, salário, né? Previsão nacional e regional. Ele tinha reconhecido também o INSS, já era um fator obrigatório. Mesmo que nossa lei complementar, né? De 2015, tenha estipulado de forma bem enfática, isso já estava previsto na Constituição, né? E ele tinha também a previsão do FGTS, mas facultativo, não era obrigatório. Então, caso o empregador tivesse o interesse de dar esse direito, ele poderia, mas uma vez dado, não poderia retirar, né? Mas talvez se não quisesse... Exatamente, como eu falei, facultativo, tá? E existia a garantia do emprego, existia a possibilidade de ter férias, né? Isso já tinha de previsão. Agora, horas extras, antes, não existia essa previsão. Lá no parágrafo único da nossa Constituição Federal, né? Que determina os direitos que eram direcionados a ele, antes não existia, né? Essa previsão de horas extras. A previsão do auxílio-acidente, não existia essa previsão. Aí foi colocado posteriormente. Então, outros direitos foram dados, porém, a colocação efetiva deles no dia a dia foi propiciada, ou começou a ocorrer, né? A partir de 2014, 2015, né? Foi dado, foi dado, mas não aplicado, efetivamente. Toda legislação, no dia a dia, ela leva um tempo para poder ser colocada em efetividade. Legal. Vocês acham que a gente sente que, dos tempos para cá, cresceu um pouco a onda de diarista. Vocês acham que essa criação da PEC assustou um pouco e contribuiu até para um crescimento, assim, exagerado do diarista? Com certeza. Com certeza. O mercado mudou muito. O comportamento do empregador e o comportamento da profissional doméstica, vou chamar de profissional doméstica, né? Mudou muito. O empregador, hoje, ele tem mais receio. Então, se ele está na dúvida de o que eu posso, o que eu não posso, o que eu estou fazendo de certo e de errado, ele prefere não assinar. Só que agora, como também, se não assinar, também tem uma multa ali a ser aplicada a ele. Então, ele fala assim, então, eu vou contratar diarista. Lá na empresa, a gente vê casos de casas, famílias, que têm duas diaristas, às vezes três, para ter alguém a semana inteira, mas não ter que assinar a carteira de ninguém. Na ponta do lápis, acaba ficando mais oneroso. E para administrar três profissionais dentro de casa, também é mais cansativo, mas tudo pelo medo de fazer errado. Achei interessante o que tu falou, que na ponta do lápis, desse jeito de diarista, fica mais oneroso, quando, na verdade, as pessoas acabam chamando o diarista porque acham que vai ficar mais barato. Porque não vai ter tanta carga tributária, tanta coisa para pagar, né? Quando que o salário do... achando que, poxa, se eu assinar a carteira, vai ficar muito mais caro do que eu chamar uma diarista. Mas eu creio que o medo, seja isso, a falta de informação, como você até falou no começo, a falta de informação é o que leva a isso. E você fala assim, não, na dúvida, não tem um contador, ou não tem um advogado na família. Então, prefiro não assinar e tenho três diaristas dentro de casa. Que carnaval! É, mas a pessoa também esquece, desculpa, mas a pessoa esquece que, mesmo que exista o diarista, aquela pessoa, dentro daquela função, tem um teto pelas horas que ele vai desempenhar. Tem um valor fixo. Então, você tem que colocar realmente, na ponta do lápis, se isso vai ser rentável ou não. A de se notar se isso mesmo no final do mês vai ter uma onerosidade tão grande, ao invés de você fazer a empregabilidade de uma empregada doméstica. Eu acho que é meio que aquela ilusão da pessoa, né? Em vez de eu dar um valor X inteiro no início do mês ou no final do mês, eu dou pingadinho toda semana quando a pessoa vai dar aquela sensação de que é menos, né? Mas vamos lá, falamos em diaristas e falamos em profissionais domésticos. Achei mais bonito isso, vou adotar esse nome agora. Por que duas, três numa semana e não uma diarista para a semana inteira? Porque aí o que caracteriza uma profissional, uma diarista, é que ela trabalhe menos de duas vezes por semana na mesma residência, né? Até duas dá? Até duas dá. Vou deixar até que responda. Não, é que antigamente a jurisprudência, ela fazia essa ajuda, né? Ela destacava dentro de cada região do nosso país, existe um tribunal que aplica determinadas decisões que se chama jurisprudência. Perfeito. Então, essa jurisprudência dizia o seguinte, na maioria dos nossos estados, há mais de dois dias, tudo bem, reconhece como empregado doméstico, tem uma continuidade no emprego, uma assiduidade. Então, é bom que aquele tenha um contrato de forma contínua, tendo todos os direitos laborais. Perfeito. Aí sim, mas já em 2014, a previsão disso foi mudando, tá? Aí foi colocado isso de forma mais definida quando? Na lei complementar 150 de 2015, mas é claro com enfoque ao doméstico. Perfeito. Tá? Aí lá diz que mais de dois dias reconhece como empregado doméstico. E todos os elementos que são direcionados ao empregado também são direcionados também no vínculo de emprego para o doméstico. Legal. Tá? Posso fazer uma observação em relação a essa questão de doméstica, diarista? É uma observação mais de comportamento. Porque assim, geralmente quem é profissional doméstica, ela sabe que ela entra na segunda-feira e ela tem até a sexta-feira para trabalhar. Você não deu para passar roupa hoje? Ela sabe que pode passar roupa amanhã ou pode passar roupa depois da manhã. Sabe, ela tem aquele jeito, já um esquema na casa. A diarista, ela tem um hábito, já é o perfil dela de entrar e fazer tudo. Então, isso mexeu também muito na cabeça das profissionais, porque, olha, eu sou profissional doméstico e trabalho de segunda a sexta. Eu não estou conseguindo nada, eu vou tentar ser diarista. Mas até ela entrar no ritmo de ter que fazer tudo em oito horas de trabalho, assim, aí fica aquela, né, nem todas as profissões... As diaristas estão conseguindo honrar com a função de diarista porque não é perfil dela. Ela está tendo que aceitar o serviço que ela está conseguindo, até pelo desespero. E elas falam isso mesmo. Eu estou desesperada, não estou conseguindo emprego, eu aceito qualquer função, qualquer coisa. Só que não dá para aceitar qualquer função. E numa dessas, a gente acaba aceitando coisas absurdas, né? Vamos lá. Eu estou fazendo, assim, perguntas aparentemente bem esdrúxulas, mas eu acho que são didáticas para quem está em casa. Sim, bom certo. Vamos lá. É possível eu dizer, por exemplo, que eu acho que é um pouco da ilusão que as pessoas criam com essa PEC. É possível dizer que, por exemplo, com a PEC, vamos dizer, bem chulo, assim, ferrou o empregador e abençoou o empregado? Ou ao contrário? Não, eu não entendo dessa forma. Eu acho que, assim, antes existia uma inadequação, né? Não tinha um direcionamento de direitos que realmente deveriam ser favorecidos à empregada doméstica. Legal. Então, ela tem o direito, sim, a ser remunerada por uma hora extra. E antes não existia essa prevenção. Como qualquer pessoa tem. Não está trabalhando a mais, não está se dedicando, não está fazendo o melhor pelo seu trabalho. Então, tem que ser direcionado o pagamento. A grande questão é que a crise que nós enfrentamos hoje em dia, a crise econômica, ela vem a calhar com que você faça opções mais rentáveis. E isso dá um jogo de rebate nessa situação. Então, você tem que analisar o cenário total. Tudo bem, tem que direcionar os direitos? Tem, tem que favorecer. E também existe possibilidade de mediações. Claro, se não for cumprido, pode ser mediado futuramente? Pode ser mediado. Ou pode ser adequado um salário numa projeção de menos horas? Pode. Perfeito. Porque se não pode oito horas, tente colocá-la por pelo menos seis horas. Legal. Faz uma adequação de salário. Mas o melhor é você ter uma empregada doméstica sim, porque ela vai ter uma continuidade de emprego, você vai ter uma segurança melhor para com aquela empregada dentro da sua família, dentro do seu lar. É verdade, confiança, né? Exato. Ninguém quer qualquer pessoa dentro de casa hoje em dia. A gente pode, por exemplo, passou das oito horas, caracterizou-se hora extra, digamos assim. Eu tenho que pagar essa hora extra, eu posso negociar, assim, é dentro da legislação, tá certo, eu negociar, olha, hoje tu chega oito da manhã, sai dez da noite, mas amanhã tu só entra meio dia, digamos assim. É negociável. É o banco de horas que se chama. É negociável. Você pode negociar isso como se fosse uma folga. Perfeito. Inclusive, olha, eu preciso você no domingo, mas tudo bem, o dia que você teria no domingo, vamos negociar para outro dia na semana? É possível? Porque a nossa legislação, ela estipula que o repouso semanal remunerado tem que ser a princípio, quando? Aos domingos. Perfeito. Mas pode negociar uma vez ou outra? Pode. Agora, isso não pode ser uma prática, isso não pode ocorrer uma habitualidade, uma forma que onere também o bem-estar daquele empregado. É, mas existe, por exemplo, eu estou puxando, 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 existe, por exemplo, assim, o limite, mesmo que eu puxe a pessoa para trabalhar, se eu quero que a pessoa fique até mais tarde num dia, por exemplo, eu posso, assim, botar ela para trabalhar num dia mais de dez horas ou eu tenho que deixar ela entrar mais tarde, por exemplo, assim? Não tem um limite, até pelo bem-estar dessa profissional? A legislação trabalhista, ela estipula o seguinte, que você, o empregado, ele pode até dez horas, né, de trabalho. Superou isso, tem que ter condição estipulada e também, né, vista pelo mistério do trabalho e emprego. Então, se você colocar até dez horas, mas remunerando, ou se você passou aquelas duas horas, aí você fez a conta daquela soma, né, ah, tudo bem, dá uma jornada de um dia, então vamos te passar mais um dia, tudo bem? Ou, em tal dia, você pode chegar mais tarde, tal horário. Isso pode ocorrer. Agora, de forma habitual. E como um acordo, né? Exatamente. E é combinado bem previamente, né, assim, hoje, você pode ficar até mais tarde? Coitada, né? Não, isso não é bom, isso aí mexe, porque mesmo que o empregador tenha a rotina de trabalho dele, né, e compromissos pessoais, o empregado também tem. Então, eu acho que a melhor coisa é a pessoa perceber que, mesmo que você não tenha a sua rotina, o outro também tenha a sua rotina. Então, tem que entender dessa forma. Você que já agora trabalha com diretora, né, de uma agência de profissionais, estou aprendendo, vou falar direito, até o final eu aprendo. Eu acho que, assim, a pergunta que eu tenho a fazer, se você sentiu que essa PEC deu um novo ânimo, eu digo assim, uma animada nos profissionais domésticos em, assim, renovou o prazer pelo trabalho, por quê? Porque garantiam direitos que, teoricamente, antes eram previstos, mas não eram respeitados, digamos assim. Quando começou a se ventilar que isso aconteceria, né, em 2012, isso foi em abril de 2012, mais ou menos, em fevereiro, quando começou a se ventilar isso, elas ficaram muito esperançosas. E nós também ali trabalhando, a gente via quanto de, até de injustiça, às vezes, por ignorância, falta, ignorância no sentido de falta de informação do empregador. Ele deixava de dar ou oferecer o que era de direito ao profissional. Então, quando a gente começou a perceber que isso aconteceria, né, chegaria o FGTS, a hora extra, a gente ficou muito feliz. Só que quando veio a prática, a quantidade de profissionais que foi mandado embora, e que estavam há muitos anos na casa, e que é profissional de qualidade, sabia que não estava sendo mandado embora porque era uma profissional mediana. Não, era profissional excelente, com anos de carteira na mesma casa, de carteira assinada. Então, aí começou ali uma onda de desespero. Todo mundo, as profissionais começaram, tinha um profissional que ligava para lá xingando todos os políticos, quem criou a lei, e quando essa lei veio para beneficiá-las. Hoje, 2016, a leitura que eu faço é, profissional não está satisfeita, empregador não está satisfeito, mas estão todos se adaptando. A gente está em fase de transição, e como qualquer fase de transição, todos vão se adaptar até encontrar o que é melhor para os dois lados. Eu acho que, Aline, tudo que muda, chia, todo mundo chia, e até descobrir pela informação o que é bom para os dois lados, passa-se um tempo, e uma infeliz junção de fatores, porque apesar, além da PEC, ainda veio a crise. Pois é, é. E aí acaba que as pessoas juntaram as duas coisas, quando na verdade são duas coisas que às vezes até separadas. Se não tivesse a PEC, a crise ia chegar, e provavelmente muita gente seria mandada embora do mesmo jeito. Então, eu acho que o tempo vai falar, o tempo vai resolver, e as coisas vão se arrumar, digamos assim, para um fator comum. É, por exemplo, a gente está percebendo hoje em dia que o número de diaristas aumentou, né, por conta disso. Em paralelo, se você for perceber, outros setores acabaram sendo beneficiados, né, a máquina de lavar louça talvez esteja sendo mais vendida do que antes, as creches, como as babás não estão sendo mais tão contratadas, as creches estão cheias, os berçários estão cheios, então, tudo, outros mercados vão se beneficiar. Você aquecendo, né? Você aquecendo, e vai ter lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo, é mais quem é bom profissional, tem lugar para todo mundo. E quem é bom empregador também, né, também tem direito a uma boa profissional. Vamos lá, é... Desculpa. Como a gente faz? Ok, tem uma empregada doméstica em casa, ela é de confiança, está com a minha família há muito tempo, não sei o quê, entrou essa PEC. O que eu tenho que fazer para regularizar essa pessoa? O tempo que ela trabalhou para trás, eu tenho que fazer alguma coisa a mais? Como é que funciona? Tipo assim, caiu de paraquedas a PEC, pluf, o que eu faço? Sim, a partir da... Quando se colocou em vigor, alguns direitos já deveriam ser reconhecidos. Por exemplo, não tinha carteira assinada, isso aí já deveria ter sido feito há muito tempo, né? Então, isso não se fala. Agora, a questão da horas extras, adeque, faça o cadastro no Simples Nacional, que é um programa, hoje em dia, do governo, tá? Que é simples, é didático, existe em manual próprio, informando. É, você faz o cadastro, coloca todas as informações, após isso é gerada uma guia, que você faz o recolhimento, né? Tudo direitinho, né? E faz o direcionamento do salário ao empregado. A guia de recolhimento é referente aos tributos, tá? Legal, legal, legal. Só para deixar claro, né? O tributo do INSS, o FGTS... É o empregador que paga isso hoje. É, ele unifica. Esse sistema é bom que ele unifica. Aqui é mesmo aquele empregador que tem poucos conhecimentos a respeito, nunca viu a questão tributária, né? Que o FGTS, INSS, tem caráter tributário, tá? Então, ali é colocado tudo junto, todos os percentuais são calculados em cima do salário bruto do empregado, tá? Então, isso é uma ajuda que o governo propicia, não é tão difícil assim, mas é bom que seja feito dessa forma, porque assim o empregado terá todas as garantias de direito e o empregador, porventura, não vai ser futuramente, né? Acionado na justiça, que é um baque que acontece, né? E é até para o empregador uma segurança, né? Porque às vezes uma pessoa mal intencionada depois pode querer correr atrás e se tu tem tudo documentado, tudo feito direitinho, não tem o que temer, né? E sim, por isso que é bom que você faça um controle, porque a legislação, ela estipula, tá? Que faça um controle, não é na Constituição que é visto isso, mas na lei própria, tá? Na lei complementar 150 de 2015 que estipula, que você faça um controle de entrada e saída do empregador manual, pode ser manual, numa folha direitinha, você faz em Word mesmo, tudo bonitinho, coloca o nome, entrada e saída. É, é, entrada e saída ele assina. Ah, mas na justiça pode falar que eu coagi essa pessoa, aí vai ser uma questão de você alegar o que era certo, o que você fazia e a outra pessoa, o empregado, né, doméstico, que ele fazia ou não fazia, o juiz vai apurar. Mas é bom que você faça o que manda a lei, né, o que estipula a lei. Legal, legal. O papo tá muito bom, mas a gente precisa chamar um break. No próximo bloco a gente volta na cozinha aprendendo a fazer steak tartare. Eu espero você aqui no Espaço Feminino. Boa tarde, eu sou Larissa Aires, personal-chefe da Agridoce e Gastronomia. E trouxe pra vocês uma receita francesa, chamada steak tartare, com batatas rústicas. E essa receita, ela é bem tradicional, é uma receita que tem, na maioria dos restaurantes, bem renomados no mundo todo. Ela é feita à base de carne bovina, crua, condimentos e temperos diversos. Nós vamos fazer também uma batata rústica, que antes a gente vai cozinhar, vai fazer um pré-preparo dela. A gente vai cozinhar, cortar em formato de canoa, pra depois saltear no azeite e finalizar com um tempero à base de sal e alecrim. Então, vamos começar a cortar a batata, a gente corta ela ao meio e depois corta no sentido do comprimento, pra formar as canoinhas. Depois de cortada, adiciona ela numa panela com água quente e sal. O sal, pra gente saber a quantidade certa, a água tem que estar como se fosse a água do mar. Ela tem que estar bem salgadinha pra poder pegar o tempero na batata. Cozinha até ela ficar al dente e reserve. Eu já tenho aqui reservada na bandejinha, que a gente vai usar já já. A carne que eu estou utilizando é o filé mignon. O filé mignon, ele tem que estar totalmente limpo, livre do cordão, livre de qualquer gordurinha aparente dele e picado finamente. Primeiro a gente corta em tirinhas. E depois em cubinhos bem pequenininhos. O importante é que essa carne seja fresca, nunca tenha sido congelada. Seja uma carne macia. E de um açougue de boa procedência, um açougueiro confiável. Por ser uma preparação que a gente vai comer crua, é necessário que a gente pique ela bem pequenininho. Não só a carne, mas como todos os ingredientes. Porque ninguém quer comer um pedaço grande de carne, um pedaço grande de cebola. Nós vamos usar também pepino em conserva. Esse pepino a gente também vai picar. Por ser um prato rusco, a gente vai picar grosseiramente. Não há necessidade de ser cubinhos precisos. Todos os ingredientes são bem picadinhos. E é uma receita prática, ideal para a gente receber os amigos em casa. Tem os ingredientes na geladeira, apareceu um parente, um amigo de última hora. É só picar, misturar e servir. Depois de picadinho, o picles de pepino. A alcaparra, eu tirei todo o sal dela, eu deixei ela de molho, na água. E a gente também vai picar. Ela é igual como o pepino. Bem picadinho. Acrescenta no bolo. Salsinha picadinha. Muito importante é que a carne esteja fria, o mais fria possível. A gente pode fazer essa preparação, colocar um bowl embaixo dessa que a gente está preparando a carne. E com gelo, com bastante gelo, isso vai manter todos os ingredientes bem frios. Botei a salsinha, o picles de pepino, alcaparras. Agora, eu vou colocar a cebolinha, que eu já piquei previamente. Vamos colocar a cebola roxa. Pode ser feito com cebola branca, porém, ela é mais forte. É bom que use menos, uma quantidade menor. Essa receita fica ótima com batata frita também, com uma saladinha. Uma torradinha. Uma torradinha. Adicionei a cebola. Vou guardar isso que a gente já usou. A gente vai colocar a carne, já picadinha. Molho inglês. Meia dose de conhaque. Uma pitada de páprica picante. Essa aqui é a páprica doce. Uma pitadinha de páprica picante também. Esses temperos são totalmente a gosto. Se gosta mais de um pouquinho mais picante, pode botar mais. Se não gosta, bota menos. Maionese. Mostarda. Ketchup, que vai dar uma adocicada na carne. E vamos temperar com pimenta do reino. Sal, tomando cuidado para alcaparras, porque alcaparras tem muito sal. Bota só um pouquinho. A gente mistura isso tudo. Tradicionalmente, o steak tartare é servido com uma gema de ovo crua por cima. Nessa versão, a gente não vai usar essa gema. E ela faz bastante sucesso com os nossos clientes. Mistura bem. Todos os ingredientes têm que se misturarem bastante. que têm que interagirem para formar um sabor. E reserve. Está aquecendo uma frigideira, uma sartén. Espera ela esfriar, ela esquentar bastante. Agora, a gente vai dar cor a essa batata. A gente vai saltear essa batata no azeite. Fiozinho de azeite. Aguardo ele esquentar um pouquinho. Esquentou, a gente vai... Agora, dá a cor da batatinha. Testa para ver se faz o barulhinho. Ainda não fez. É bom passar ela um pouquinho no azeite. Para pegar o sabor do azeite. Essa receita, a quantidade da receita serve para até duas pessoas. Que comam bem. Enquanto elas estão pegando cor, eu vou... Eu vou picar um pouquinho de alecrim. Bem grosseiramente, só para liberar... Um pouco mais do aroma dele. Só um pouquinho. A gente reserva aqui, né? Só para poder temperar a batata depois. Deixar ela ainda pegando cor. A gente vai montar. A gente monta. Trazer aqui o pratinho para cá. O steak tartare é montado em aro. Para ficar com uma apresentação mais bonita. É só colocar, acomodar ele no aro. Com bastante carinho. Com bastante carinho. E tirar! A batata está pegando cor! mão de cozinheira não queima ele é servido bem rústico com batatinha, com uma salada ou com uma batata frita tradicional e a gente finaliza com azeite, pimenta do reino pimentinha, um fiozinho de azeite florzinha de sal misturado com o alecrim que a gente picou anteriormente e para enfeitar um pouquinho de cebolinha abre a tia ela vai enrolar toda bonitinha e finaliza o steak tartare com a cebolinha picada e é uma entradinha bem gostosa e saudável para a gente comer com os amigos ou pedir em um restaurante conhecido vamos para a receita? então, para duas pessoas eu utilizei 300 gramas de filé mignon ele tem que ser muito fresco se não tiver filé mignon pode utilizar um patinho mas tem que ser muito bem limpo uma colher de sopa de cebola, cebola roxa bem picadinha uma colher de sopa de pepino em conserva picado uma colher de chá de alcaparras picadas uma colher de sopa de ketchup uma colher de sopa de mostarda de jom uma colher de chá de páprica doce uma colher de chá de páprica picante uma colher de sobremesa de molho inglês uma colher de sobremesa de cebolinha picada uma colher de sopa de salsinha picada meia dose de conhaque pimenta do reino a gosto sal a gosto os ingredientes da batatinha rústica são duas batatas asterix perecozidas sal a gosto alecrim picadinho a gosto pimenta do reino a gosto e azeite a quantidade necessária para fazer a finalização vamos para o comercial? voltamos e esse infelizmente o nosso último bloco de espaço feminino o papo foi muito bom que o programa voou nós estamos falando hoje sobre os direitos das empregadas domésticas e para conversar comigo eu tive Priscila Viviane que é advogada especializada em direito do trabalho muito obrigada Aline Gomes psicóloga e diretora-geral da agência de empregadas domésticas cuidar bem e na música eu tive Diane a gente tem muito pouco tempo para terminar mas eu queria deixar esse espaço aí para vocês dois dar assim aquele último recado para quem está em casa para eles entenderem assim no final tudo que a gente conversou por favor bom é de grande importância que aquele que tem um empregado doméstico né faça o pagamento de todos os direitos laborais né o saldo de salário de acordo que manda o regional bem como nacional você verificar qual o melhor teto maior teto não o melhor para você tá pagar o FGTS direitinho tá retido na fonte pagar não descontando do salário mas fazendo o percentual em cima do salário INSS tá o acidente né de contra o seguro acidentes pessoais que hoje em dia é uma mudança que também é direcionado ao doméstico bom pagando férias décimo terceiro todas as previsões legais que hoje em dia estão em vigor tá não é necessário que fique se procurando ah eu vou procurar um ou outro especialista é claro que se tiverem dúvidas rotineiras procure-se sim um advogado procure-se sim um contador tá mas hoje em dia o Simples Nacional ele tem todas as orientações né hoje esse programa que foi criado pelo governo né é uma ferramenta que só vem ajudar tá então faça isso rotineiramente não passe das datas certas tá e caso precise de um esclarecimento maior procure os especialistas necessários Aline ah como eu falo de relação né lá é relação existem profissionais boas sim existem empregadores bons sim eles são todos querendo se encontrar então é antes de a gente tacar pedra um no outro né falar os empregadores não são bons as profissionais domésticas não são boas tem tem profissionais bons sim famílias boas sim gente se você perdeu alguma é algum contato dessas meninas ou algum ingrediente da nossa receita entre lá no nosso site vai tá tudo aparecendo lá nós infelizmente terminamos agora o nosso espaço feminino muito obrigado por deixar a gente entrar na sua casa fiquem com a Diane cantando a música Eu Tenho Um Barco até o próximo espaço feminino Eu Tenho Um Barco Eu Tenho Um Barco que navega sobre o mar e o meu Jesus é o capitão Eu Tenho Um Barco que navega sobre o mar e o meu Jesus é o capitão e os marinheiros que navegam ao seu lado deve ser lavado o seu próprio coração e os marinheiros que navegam ao seu lado deve ser lavado o seu próprio coração Jerusalém que bonita é ruas de ouro mar de cristal Jerusalém que bonita é ruas de ouro mar de cristal por essas ruas de ouro eu mandarei ruas de ouro mar de cristal por essas ruas de ouro eu mandarei ruas de ouro mar de cristal vem, vem, vem Espírito de Deus vem, vem, vem aposta-te de mim oh vem, vem, vem Espírito de Deus vem, vem, vem aposta-te de mim a poder aqui a poder aqui a poder aqui a poder aqui a poder eu sei a poder aqui a poder aqui a poder aqui a poder aqui a poder eu sei Jerusalém que bonita é ruas de ouro mar de cristal não